E a partir de agora eu convido você a conhecer a realidade de um abrigo de animais. Vem! A gente está aqui no Abrigo S.O.S. Peludinhos, em Ponta da Fruta, e a gente vai conversar com a Cris Serqueira. Ela que é responsável por essa turminha do barulho, né? Cris, são quantos animais você tem aqui hoje em dia? São cerca de 80 cães e 23 gatos. Quanto de ração essa turma consome? Em média, uma tonelada e mais um pouquinho. Muita ajuda do poder público, provavelmente, né? Nenhuma. Você mantém sozinha essa estrutura toda, tantos animais? Não, não. Eu tenho a ajuda de muitos colaboradores, graças a Deus. E eles me ajudam muito com ração, com medicamentos. Como que eles chegam até aqui? Quase todos os que eu pego são atropelados, idosos, cegos. Animais assim, que ninguém acredita que vão sobreviver. E eles estão aqui, mas na verdade eles estão disponíveis para adoção também, não é? Sim, sim. Nem todos. Alguns são meus. Mas eu sou muito chata com adoção, eu acompanho bastante, porque é muito triste você tirar um animal da rua, cuidar, entregar para alguém e essa pessoa depois abandonar novamente. Então, assim, a maioria está para adoção, sim. E quem está assistindo a gente, que de repente quer ajudar de alguma forma, a pessoa não quer adotar, mas ela quer ajudar quem ajuda. O que ela pode fazer por eles que estão aqui? Então, o que a gente precisa muito, o que não pode faltar é o alimento deles, que é a ração, medicamentos, às vezes as pessoas têm muitos em casa que estão para vencer, remédios humanos que as pessoas usam, que servem para eles. Nessa época de frio, edredons, toalhas rasgadas, que as pessoas nem usam mais, podem doar, vasilhas, comedores, potes de sorvete, tudo no abrigo é bem-vindo. E como que ela chega até você para fazer essa doação? Tem alguma página no Facebook? Então, eu tenho a minha página no Facebook, que é Cris Serqueira Maiorga, e eu até fiz uma outra página, porque meu Facebook já está lotado, já tem 5 mil pessoas. Ou pelo telefone. Qual o telefone? 9-968-905-11 O cachorro vai ser uma responsabilidade que você vai ter para os próximos 14 anos, pelo menos, tá certo? Então, cachorro não é um presente, tem que ser uma decisão espontânea. A pessoa precisa querer dedicar parte da vida dela para os próximos 14 anos, para esse ser que a única coisa que ele vai poder te dar vai ser o amor de volta. Então, fica com esse recado, cachorro não é presente, tá bem? Vamos evitar o abandono, eles merecem algo melhor do que o abandono. E aí Legenda Adriana Zanotto